Então, até esse ponto, nós olhamos muito sobre palavras, palavras individuais, onde colocar, onde conectar, gramática de cada palavra um por um. Mas é importante sempre lembrar que simplesmente não falamos em palavras, nós falamos em ideias. Ou seja, eu tenho algo que eu quero falar e aí eu vou falar aquilo, entendeu? Eu não fico aqui pensando, então eu vai primeiro e aí depois eu preciso conjugar o verbo e depois aí vai uma preposição aqui, juntando preposição vai outra coisa. Entendeu? Ninguém pensa dessa maneira quando eles estão falando. Simplesmente pensamos e falamos. E daqui para frente nós vamos trabalhar muito nisto, como juntar todas essas palavras e formar sentenças. Mas, antes de chegar neste ponto, nós precisamos aprender sobre grupos de palavras. Ou seja, no inglês nós falamos word groups. Aí, no inglês existe dois tipos de word groups. E esses grupos são phrases e clauses. Eu não quero ficar tão apegado a essas traduções, porque nós vamos usar essas palavras de phrases e clauses numa maneira bastante específica. Então, no inglês, phrase significa grupo de palavras sem verbo. E esse é o ponto importante, né? Ou seja, no verb. Aí, um clause é com verbo. With a verb. E essa é a grande diferença entre as duas coisas. Fora disso, são simplesmente grupos de palavras. Então, primeiro vamos olhar phrases. Primeira phrase que vamos olhar é in the box. O que significa in the box? Em a caixa. Ou seja, na caixa. Essa aqui é uma phrase. Vê que não tem verbo nenhum. Não tem um is, nem correr, nem nada disso. É só um grupo de palavras. Mas vê que esse grupo de palavras tem uma certa ordem. Proposição, primeiro. The box. Ou se você quiser, da outra direção, tem alguma coisa, né? Box. E aí tem the, que sempre vem antes. E aí você tem uma preposição que indica aonde é aquela coisa, neste caso, caixa, box, onde está. Outro exemplo de phrase. Tradição literal seria em o carro vermelho. Ou seja, no carro vermelho. Novamente, sem verbo. Agora, clause. Tem um verbo. Por exemplo, The lion roared. Isso significa O leão rugiu. Agora você vê que tem um verbo aqui, né? Roar no inglês e rugiu no português. Esse é o verbo. Agora, mais um exemplo. The doctor lived in California. Que no português seria O médico morou em Califórnia. Entendeu como isso funciona? Essas são todas cláusulas. Ou no inglês, clauses. Aqui, sem verbo, é frases ou phrases. Então, agora, por quê? Por que isso seria importante? É porque no inglês, muitas vezes nós falamos em frases. Sei que talvez é um pouquinho estranho falar dessa maneira, mas nós usamos muito frases para poder comunicar. Para explicar um pouquinho, primeiramente usamos letters ou letras. Aí, nós usamos letters para fazer words ou palavras. Aí, temos palavras e nós juntamos palavras ou words e criamos phrases. Aí, criando nossos phrases, nós, depois disso, criamos clauses. Aí, criando clauses, nós vamos montar sentenças. Aí, usando sentenças, nós criamos parágrafos e conversas. Ou música, ou poesia, ou várias coisas assim. Aí, as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Mas, primeiro, temos que juntar nesses pedaços. Igual na construção. Você não consegue pegar um tijolo e colocar um por um. E aí, de magia, tudo vai dar certo. Você junta com semento, você junta com aço, você junta com vários outros pedaços de construção e materiais e produtos para poder construir algo. Alguma casa, por exemplo. Usamos vários produtos, várias coisas, várias peças, várias ferramentas para poder fazer uma casa. No inglês e no português e qualquer outra língua no mundo inteiro, faz as mesmas coisas. E o padrão no inglês é essa. Entendeu? É assim que nós vamos fazer daqui para frente. Vocês já aprenderam muitas palavras e agora nós vamos montar em frases, cláusulas e sentenças. Ou seja, phrases, clauses e sentences. E aí, de magia, tudo vai dar certo.